Então, agora, a gente vai ter que visualizar quantos elétrons estão sendo perdidos e quantos elétrons estão sendo ganhados. Vamos ter que ver quantos elétrons estão na jogada. O que é fazer isso? É ver a variação de elétrons. Tem uma formulazinha da variação, que é a quantidade do produto menos do reagente, certo? E aí, a gente vai fazer isso. Vamos ver a quantidade de elétrons que está variando. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá no fósforo. O fósforo tem o NOX mais 5, não é? Então, esse NOX mais 5 significa que ele perdeu 5 elétrons. Se eu fizer a variação do NOX do fósforo do reagente menos, perdão, do produto menos do reagente, eu vou encontrar a variação de elétrons, a quantidade de elétrons que está na jogada. Então, eu vou fazer isso aqui, mais 5, vou botar aqui, variação é igual a mais 5, menos 0. Isso aqui vai ser igual a mais 5, tá? Isso do fósforo. Agora, do nitrogênio, vai ser mais 2, menos, mais 5. Isso aqui vai ser igual a menos 3. Esses resultados, a gente vai colocar em módulo. O que é colocar em módulo? É colocar positivo. Então, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 3. Essa é a quantidade de elétrons que está variando. Isso aqui nada mais é que uma matemática, né? Eu peguei NOX do produto menos NOX do reagente. A resposta que eu acho, eu sempre dou em módulo, que é positivo. Mas eu quero que vocês entendam isso que a gente está fazendo. Não simplesmente vamos jogar aqui e ver quanto está variando, não. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá. O fósforo estava a zero, que estava a quantidade de elétrons que já é dele. Ele não perdeu nem ganhou nada. Foi para fósforo mais 5. Então, o que aconteceu aqui? Ele perdeu 5 elétrons. Então, isso significa que são 5 elétrons na jogada. 5 elétrons foram perdidos. Então, é essa a informação que eu preciso. 5 elétrons. Agora, o nitrogênio. O nitrogênio era mais 5, depois ficou mais 2. Então, o nitrogênio já não tinha 5 elétrons. Agora, ele só não tem 2. Então, aqui significa que nessa jogada, ele ganhou 3. Então, o que me importa é a quantidade de elétrons que estava na jogada, que aqui foram 3. Então, aqui foram 5 elétrons perdidos pelo fósforo e 3 elétrons ganhados pelo nitrogênio. É disso que eu preciso. Preciso que vocês compreendam isso. Se vocês compreendem isso aqui, nem precisa disso aqui. Tranquilo? Então, essa é uma informação importante. Então, vou colocar aqui. Fósforo vai ser igual a 5 elétrons perdidos e nitrogênio igual a 3 elétrons ganhos. Tá? Depois, eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar pela atomicidade desses elementos no reagente. Naquele reagente que aconteceu o fenômeno, ele perdeu o ganhar. Então, vamos lá. Esse fósforo, o fósforo que estava aqui no reagente que perdeu, é o agente redutor, não é? E o nitrogênio, ele estava no HNO3, que foi onde ele ganhou, que é o agente oxidante. Então, eu vou ter que olhar a atomicidade dos meus agentes. A atomicidade é o quê? É literalmente a quantidade que eu tenho daquele meu átomo, daquele meu elemento. Então, aqui no reagente, quantos fósforos eu tenho? Tenho um fósforo, concorda? Então, eu vou multiplicar aqui, vezes 1. Agora, o nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho aqui no reagente? 1 também. E aí, eu vou fazer essa multiplicação. E daí, eu vou olhar, relembrando, só a quantidade que eu tenho nos meus agentes. Então, aqui, eu vou ter 5 fósforos e 3 em relação ao nitrogênio. Então, isso aqui significa o quê? Elétrons na jogada. A quantidade de elétrons que estava lá participando do processo de oxirredução. E aqui, equivale a minha atomicidade, que é a quantidade de átomos que eu tenho lá naquele determinado elemento. E aí, esses caras aqui vão ser os coeficientes que eu vou utilizar para balancear a minha reação. São os meus coeficientes estequiométricos, tá? E aí, o que vai acontecer? O fósforo não é o agente redutor? E aí, então, eu vou colocar esse coeficiente no agente oxidante. Vou melhorar o que eu falei. O fósforo não é o cara que oxidou? Então, eu vou colocar o coeficiente dele no agente oxidante. O nitrogênio não é o cara que reduziu? Então, eu vou colocar o coeficiente dele no agente redutor. Vou inverter as coisas, tá? Se 1 é o que oxida, eu vou colocar no agente oxidante. Se 1 é o que reduz, eu vou colocar no agente redutor. Tranquilo? Então, como que eu vou fazer isso? Vou pegar... E aí, eu vou colocar no agente oxidante.